O que é que vocês estão a perceber o nome? Love Music É no P.A.L.D. Eu mesmo Mas só de um manja no bloco E pequitinos in the building Diziam que a nossa música Não tinha qualidade Que a gente jogava mais pra quantidade O tempo passou e a gente mudou Até os DJs já tocam os nossos sons Ainda existem pessoas ignorantes Que não valorizam nossa arte Dizem que a gente nunca vai mudar Nos incentivam para a gente ser Hinaxana Vava Para Xeno e o Nilo Bacha 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 Nos queremos mais força, força, força Nos queremos mais power, power, power Para Xeno e o Nilo Bacha entregar, espaço que é nosso por direito, é nosso, mesmo com nossos defeitos, promotores de eventos e o público em geral, façam o favor de tentar agatar, as entrietações dos artistas, essas palavras não são as minhas. Nos queremos mais força, 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 nos queremos mais power, 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 pra gente conseguir ir em frente. Nos queremos mais força, 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 nos queremos mais power, 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 pra gente conseguir chegar lá. Nos queremos mais força, 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 nos queremos mais power, 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 pra gente conseguir ir em frente. Nos queremos mais força, 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 nos queremos mais power, 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 pra gente conseguir chegar lá. Nos queremos mais força, 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 power, power, power. Nos queremos mais força, força, nos queremos mais power, 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 pra gente que a jogar lá. Ok, ok, ok